Projeto Gavi News Quem me persegue, morre primeiro Pleca Bernice do futuro Gavi News, o blogger do Cuiúio Na banda tem potecar um favor e não chore Paciência que a estrutura vai chegar Pra todos com a má batela Por favor e não chore Paciência que a estrutura vai chegar Pra todos com sofredores Por favor e não chore Paciência que a estrutura vai chegar Pra todos pambaleiros Por favor e não chore Paciência que a estrutura vai chegar A pau em mim só mais que a de sabe Convivo com meus pesadelos Pra entrar nos caixas tem uma chave Papapangão desse cuidado No tribunal só bater mantelo Mãe niga ama fatalesce Gara knowledge como herança Vimos na sala long time Por falta de mana e pre-fiança Liberdade, muita saúde Oh my God, é tudo que eu quero Muita paz, irmandade mesmo Com pouco dinheiro Mano, antes de ser do bem Curso capa já te contou Graças a Deus, mas a pessoa já não sou Julgado por anos passados Hoje estou com a Gavi News no meu lado É o Leo Eu sei que tu te sentes deprimido Porque amigos e parentes Parece que de ti tão esquecido Eu sei que não és o culpado Mas ainda assim estás detido Sem dinheiro pra pagar de fogado Num labirinto tu estás metido É aqui onde se vê amigo Todos tropas te abandonaram Ninguém quer vir te fazer perigo Mas tu és um criminal Dominais este quadrado Coragem e boca amabal Não te sintas subcarregado Aguenta a barra do penal De estrutura serás chamado E os que te pensavam mal Poeiras serão deixados Na banda tempotecaram Por favor e não chorem Paciência que a estrutura vai chegar Pra todos com a má batela Por favor e não chorem Paciência que a estrutura vai chegar Pra todos com sofredores Por favor e não chorem Paciência que a estrutura vai chegar Pra todos com a má batela Por favor e não chorem Paciência que a estrutura vai chegar Então pra tudo que prende um dia solta Como diz o velho ditado, tudo que vai um dia volta Sei que se sente injustiçado, e a sua alma se revorta Por ver o solo ao quadrado, rodeado de vários cotas Essa é vibe com sofredores, de Viana e CCL Eu também sinto um ouçador, e por isso é que eu faço o meu papel E de motivar todos os meus cientes, dizer que quem cara consente Então vou soltar a minha voz, por favor senhor agente Tenha piedade de nós É o nobre, venha, venha Adoro da tropa criminal, tenho paciência Sei que estou dentro dessa geula, mas isso não me mata a esperança Por causa das mãos influências, eu me arrependo como criança Aqui dormimos na katana, papotes que eram barricudo Hoje em dia ficaram bimbi E sem falar das refeições, é a coisa que mais me dói Contas com barriga de loia, pescoço deixou capique Quando chegam no refetório, são eles que mais choram droi droi Isso faz parte da minha história, tá bem gravado na memória Mas me servirá de parmatória É o Paulo Quentura Os teba Swain Na banda tempotecaram Por favor e não chorem Paciência que a sutura vai chegar Pra todos com a má batela Por favor e não chorem Paciência que a sutura vai chegar Pra todos com sofridores Por favor e não chorem, paciência que a soltura vai chegar Pra todos os pampaleiros Por favor e não chorem, paciência que a soltura vai chegar Projeto Gavi News DJ Toy Cuba Maestrilha é minha cedilha Gavi News Blogger Tucuyuyo